O que aconteceu com Han So-Ri? Ela recentemente participou de um evento para o Boutron e houve muitos vídeos se tornando virais e muitas pessoas estavam criticando e espantados com o comportamento dela. Com os olhos bem abertos, agindo estranhamente, chocando seus fãs. Até mesmo um clipe dela pedindo para alguém ficar calado foi postado. Agora algumas pessoas estão bastante preocupadas com ela por causa disso, enquanto outros pensam que ela estava apenas se divertindo na festa. Deixe-me saber o que você pensa. A atriz esclareceu a polêmica em torno de sua atitude, depois que esses vídeos se tornaram virais e chocou os internautas. Han So-Ri compareceu ao vigésimo aniversário de um evento de uma joalheria de alta marca Boutron, em Paris, na França, no dia 29 de fevereiro. Naquele dia, ela apareceu usando a nova coleção da marca, chamando a atenção de muitas pessoas no local, com sua equipe de joias. Porém, devido ao que se espalhou online, surgiu uma controvérsia inesperada. O vídeo mostra Han So-Ri mexendo as sobrancelhas e gritando por favor fique quieto. Quando a festa não diminuiu, Han So-Ri pousou novamente para os repórteres. O pequeno vídeo recebeu reações de muitos internautas. As respostas variaram de decepção com ela por levantar a voz com uma expressão severa, até críticas por ser apressada em julgar sem conhecer a situação. No local, o vídeo gerou vários rumores, desde os rumores da joalheria, passando por suposições funcionários em relação a isso. Um representante de sua agência se adiantou para explicar exatamente o que aconteceu. Eles disseram que há muitas pessoas no local. Todos os funcionários estavam cientes da possibilidade de acidentes, e sua atenção e comunicação focada foram interrompidas devido ao barulho. Todos estavam pedindo uns aos outros para ficarem quietos. Tchau! Tchau!